Música 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 tá bom? Vou dar uma pedacinha para o assinador oficial. Vocês que querem construir uma família, tá pensando em beijar na boca, cagar, servir? Eu vou enxergar para vocês. Vamos consumir material de construção. Ela sim tem a tecnologia de emprego e dá muito socorro, tá bom? Vamos lá, 3 dias, 4 dias, consumir material de construção, tá bom? Apenas assim, apenas assim. Apenas assim. Não, 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 não. Apenas assim, não, não. Deixe todo o meu amor, mas eu não via a gente do seu amor. E me disse que eu sou a sua vida, E agora o que é que eu vou fazer Eu te deixar, eu vou voltar E se eu gostar E é bem o caminho mais pra lá Ah, 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 ah E quem passou se eu ganhar Te dizer eu quero é que a gente mexer E eu vou pegar se eu posso mais pra mim E eu vou pegar se eu posso mais pra mim E quem foi que eu quero é que eu vou E quem passou se eu ganhar Eu te deixar, eu vou pegar se eu posso mais pra mim E eu vou pegar se eu posso mais pra mim E eu vou pegar se eu quero é que eu quero é que eu vou te falar E hoje, eu vou dar aqui, eu vou falar aqui, eu vou dar aqui E agora, eu vou dar aqui Me lhe deixar, me lhe deixar, me lhe deixar Amém. Ué! Sua coisa! Gente! Eu acabei de jogar no joguinho aqui na cidade de Capur. Viu? Foi de cabelo vazado. A galera que veio aqui na área de baixo, que é no hospital aqui e até do lado, né, gente. Olá das pegadinhas, eu convisei ao nosso pessoal do nosso Facebook, agradecer a galera por contar esse tempo na gravação do vídeo do vídeo, foi muito bom, obrigado pela colaboração com vocês, só é aqui, dia 17 de outubro, esse vídeo aqui vai estar no meu canal oficial do YouTube, André Quinta, segue com a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, e o filme, filma, 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 e quem não deu você, meu olhar? E chega, não precisa nada de quem, e tu não se julhar, e quem não deu você, meu olhar? E chega, não precisa nada de quem, e quem não deu você, meu olhar? E chega, não precisa nada de quem, e aos beijos agora, e quem? Alô do Nundubá, desce mais uma, que o mensageiro quer se...